Boletim do Atlético Oferecimento Castro Sound System E Laboratório Santa Cecília Chegando com as informações do Atlético Nesta quarta-feira Dia bem movimentado pelo lado atleticano Primeiro em relação ao novo treinador Gabriel Milito é apresentado oficialmente nesta quarta-feira Falando um pouco mais sobre o estilo de jogo Sobre como se deu a negociação nessa chegada ao Atlético Apresentação acontecendo na Arena MRV Como o Atlético tem feito com os principais nomes Que tem contratado nesta temporada Gabriel Milito comandando treinamentos bem intensos na cidade do Galo Como a gente falou ontem O treinador argentino vai ter pouco tempo para trabalhar A partir do próximo final de semana Então apenas essa semana completa Depois até maio Ele terá jogos alternados entre finais de Mineiro Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro Não vai ter muito tempo de treinamento Os ajustes vão ser feitos jogo a jogo Então ele tem otimizado essa semana livre Para tentar fazer os jogadores assimilarem seu estilo Quanto antes Já visando essa sequência pesada que o Atlético tem pela frente Uma das mudanças que o Milito pode fazer nesse time titular É a entrada de três zagueiros O Atlético não jogava nesse sistema Desde o Eduardo Cudê Que chegou a fazer em algumas oportunidades Uma trinca de zaga com Fuchs, Lemos e Gemerson Essa pode ser inclusive a trinca de zagueiros Que o Gabriel Milito utilizará no clássico A gente sabe que o Atlético não tem laterais Com tanto poder de apoio E ele gosta muito dos alas avançando E o Bruno Fuchs faz uma boa saída de bola Pelo lado direito É um zagueiro com um pouco mais de velocidade Então o Atlético pode ter essa modificação Para a partida do próximo sábado Do meio para frente vai depender muito da avaliação Que ele fizer nos próximos dias Mas acredito que não deva fugir muito de Batalha, Scarpa, Igor Gomes E esse quarto elemento do meio de campo Pode variar aí entre o Zaratos Se tiver condições de começar Já tem treinado normalmente Alan Franco Talvez o próprio Rubens Enfim, vai fazendo essas avaliações O técnico Gabriel Milito E fecha a preparação Na próxima sexta-feira Lembrando para você que esse boletim É um oferecimento do Laboratório Santa Cecília Desde 1971 Cuidando de você e de toda a sua família Unidades em Lavras e em toda a região E Castro Sound System Som, alarme e travas Isso o filme em geral Vamos agora falar de contratação Porque o Atlético Anunciou na manhã de hoje De forma oficial a chegada Do meia Robert Robert Santos De 20 anos Disputou o Campeonato Mineiro Pelo Atlético E teve bons números Em 8 jogos 4 gols 2 assistências Talvez tenha sido O principal destaque Da equipe no Campeonato Mineiro Ao lado do Alisson Que foi para o América O Robert chega por empréstimo Até o final do ano Com o passe fixado Ao final desse período de empréstimo Em 10 milhões de reais Caso o Atlético Queira a sua permanência O jogador está desde semana passada Em Belo Horizonte Realizou exames Até garantiu moradia Em Lagoa Santa E treina desde o início da semana Com o restante do elenco Na cidade do Galo Robert agora aguardando apenas A publicação do nome no beat Para ficar à disposição de Gabriel Milito E lembrando que essa regularização Tende a acontecer Até sexta-feira Para que o jogador Também possa ser inscrito Na Libertadores Uma vez que há um prazo mínimo Para inscrição de atletas Na competição E o Galo já estreia Na semana que vem Contra o Caracas Essas as informações do Atlético Nesta quarta-feira Rafael Mendoza Para o Labras TV Boletim do Atlético Oferecimento Castro Saud System E Laboratório Santa Cecília